E aí barca, bora essa nave pra estralar, é o Ned velho, voando alto, desse jeito Passado pequenininha, hoje ela tá bem grande Não sabe que o maloqueiro já tá morrendo de fome Perdido no playboy dela e comigo sempre some Ela gosta da favela e no barco se esconde E depois, Tommy, só Tommy, 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 Tommy Ela fala pra amiga dela que só uma louca que deixa ela crazy De quatro, de frente, de costa, de lado, de frente, de quatro Ela fala pra amiga dela que só uma louca que deixa ela crazy Tommy, 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 Tommy É sucesso, é mano DJ Passado pequenininha, hoje ela tá bem grande A gente nem sabe que o maloqueiro já tá morrendo de fome Perdido no playboy dela e comigo sempre some Ela gosta da favela e no barco se esconde E depois, Tommy, 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 Tommy Ela fala pra amiga dela que só uma louca que deixa ela crazy Tommy, 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 Tommy Transcrição e Legendas Pedro Negri